Fala ai molekadinhas, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje, mais uma vez aqui, modo carreira treinador aqui pro canal, mano Eu tô trazendo episódios todo dia aqui pra vocês, pra que vocês gostem, mano E pra trazer mais um amanhã, eu vou estabelecer uma meta aqui pro canal, galera Se esse vídeo chegar a 40 likes, eu trago mais um amanhã, então vamos já nessa Já clica aí no gostei e se inscreve no canal, é claro E mesmo se tiver mais de 40 likes, mano, continua apertando o gostei Porque quanto mais gostei tiver, melhor é, mais motivado eu estarei e mais episódios sairá pra vocês E mano, vocês tão gostando bastante que eu tô vendo e comenta aí também Dicas pra nós estarmos melhorando cada vez mais essa nossa série, mano Que essa interação vai ficar, vai melhorar cada vez mais E vai ficar, deixar cada vez tudo mais legal e mais divertido aqui nesse nosso canal, galera Então é claro, clica aí no gostei, mano E olha o que chegou aqui, é o Procurado, mano É o, é, somos o Manager da Moda, né E ali está dizendo, velho, muitas seleções interessadas em nos contratar, velho Então deixa eu ver se tem alguma ali, hum, olha o Camarões, mano O Camarões é a seleção do que está interessada em nos contratar no momento, mano Muito interessante, eu acharia, é, treinar o Camarões seria também muito legal Galera, e vamos nessa, vou avançar o tempo, vamos para o jogo Olha que olheiro inútil, mano, só agora que ele manda os relatórios sobre os jogadores, velho Vê, mas olha o cheiro de vádio, velho Que jogador, que, velho, inútil, ó É o over dele, 75, galera O cara tem 20 anos, eu ia pegar ele por impresso, só eu não peguei Porque eu não sabia o over dele, esse do olheiro demorou demais para mandar para nós também Vamos arquivar e vamos continuar para o jogo Ih, mano, tá, o nosso time está muito bom, velho Eu espero muitas coisas sobre esse episódio E vamos já para o jogo contra o Middlesbrough Viu, gasto, vamos nessa aí, galera Hum, vou de amarelo, quer saber, eu vou um pouco diferente dessa vez aí, eles são de vermelho E vamos dar uma olhada no nosso time aí, galera Hum, vou correr minha, né, como sempre Só que eu vou, vou dar uma chance para o Iwobi Vou tirar ali o Zaha, né, vou ver Porque no jogo passado ele jogou bem pra caramba Ele está jogando bem o Iwobi E eu vou também colocar o Osmani Dembele Que, não, calma, o Dembele Vamos ver se ele rende muito bem para o nosso time, velho Eu também vou colocar o lateral que eu não usei ainda Vou deixar o Tio Rey no banco Para, caso precisarmos dele, ele entre Tá, galera, tudo ok, vamos nessa Middlesbrough vs Crystal Palace, jogaço Vamos nessa para o jogo Aí, vai, vou rolar a bola aqui, galera Vai começar o jogo Middlesbrough vs Crystal Palace Middlesbrough, time da casa Riverside Stadium Olha lá, olha o goleiro ali do Middlesbrough, quem é, cara? Victor Valdez Nada menos que o Victor Valdez, é o goleirão do Middlesbrough E vai dar muito trabalho para o nosso ataque Mas olha aí, olha no destaque quem tá, mano Renato Santos, nossa nova contratação aí Por empréstimo Ok, mano, sem contratação Nós não conseguiríamos contratar ele, sem dúvida alguma Mano, ele tá sendo muito destacado Olha aí o time do Middlesbrough, tem o Chambers Tem o Victor Valdez Isso prova que não tem mais bobo na Primeira Liga, né, mano? Então, os times estão muito fortes na Primeira Liga Até o Crystal Palace, que eu pensei que ia ser um dos times mais fracos Eu vi, tá muito bom Por isso que eu decidi fazer essa caída com ele Mano, vamos nessa, galera Jogaço E vamos em busca da grande vitória Aí vem Sobaré Que bela bola Aí vem o Ledley Aí vem o Ledley Ele dá o break Vai entrar na área, mano Vai entrar na área Olha lá Fiz a finalização pro gol Ela vai pra fora Ela passou muito perto, mano E quase Já saiu o primeiro gol logo no início do jogo Mano, já damos um susto no adversário E quase, mano O Ledley bateu meio feio ali na bola 5 minutos a pena E já damos o primeiro ataque Primeiro susto em cima do Petersbrook, cara Aí o zagueiro Olha o zagueiro Stark Vem pro ataque Tocou, vem pro Ledley Chutou na trave O Ledley novamente Chuta na trave a bola Era a chance de marcar já o primeiro gol Com 8 minutos Já faz outro ataque, mano Tamo jogando pra caramba, velho Aí vem o Middlesbrough Vai chutar Tá livre o cara Saiu gol Tá impedido Excelente Nossa zaga Não é hora de fazer a linha de impedimento E consegue deixar o jogador impedido E não sofremos o gol, velho Olha o lateral Nossa, mandei tudo errado Mas deu certo Tá com o Remy a bola Olha o Remy, mano O Remy tá entrando na área Vamos nessa, Remy Vou chutar 6 minutos Vamos tentar mais, mano Vamos tentar mais que a vitória não tá garantida Aí vem pro ataque Aí vem o Crystal Palace Mandou na frente Vai Remy O Remy chutou, desviou na zaga E aí escanteio para o nosso times Vamos ver Renato Santos vai pra cobrança Mandei na área Chegando, velho Vamos aparecer E vamos nessa Esse é o teu jogo, velho Esse é o teu jogo de tomar que o teu primeiro gol Vamos nessa, velho Aí vem o Crystal Palace Vamos mandar pra essa bola A bola vem pra área Remy de cabeça O goleiro pega O cara tava dormindo no lance, mano O cara nem precisou atenção, velho Podia dar um rebote ali, mano Aí vem pro ataque O Middlesbrough Ataque perigoso O jogador deslizou E sai o gol Do Middlesbrough GOOOOOOOL Do Middlesbrough Caramba Ramires Camisa 21, mano E a minha zaga deslizou ali Fazer, né, mano Agora vamos nessa Por enquanto 1x1, velho Vamos tentar a vitória, tio Aí vem o Crystal Palace pro ataque A chance do gol Sobrou Chuta pro gol GOOOOOOOL É do Crystal Palace Tô liso Camisa 25 Dessa vez ele não tava dormindo não, mano Ele tava muito atento E aproveitou a sobra O gol é chorado, mano O gol foi muito chorado Mas o gol chorado também vale, mano O gol chorado também vale, velho Agora vamos nessa 2x1 20 minutos De segundo tempo Agora é só não perder o controle E conseguir a vitória, mano Ó, já roubei de novo O time vacilou Chutei pro gol Goleiro segura Com segurança Aí vem o Crystal Palace pro ataque Chutou Chutou Mais um GOOOOOOOL É do Crystal Palace Remy, Remy é o nome dele O cara joga demais, mano O cara joga muito Já marca mais um E vamos marcando 3x1 Em cima do Midruss Broggy Levando uma grande vitória pra casa É assim que se joga futebol, mano Vamos nessa, time Ó, roubou o Renato Sanches Vem a milha do Renato Sanches Ah, a zaga tá vacilando Marca Marca mais um Virou passeio O Odegaard Camisa 20 GOOOOOOOL Do Crystal Palace No Midruss Broggy Tá perdido em campo Depois que marcou o gol Deslanchou, mano Ó lá A assistência do Renato Sanches Pro Odegaard Agora tomara, mano Que com esse gol Ele jogue pra caramba, velho Tomara, mano Que ele deslanche E desencante, né, velho 4x1 76 minutos Vamos nessa, velho Ó, fim de jogo Galera Não sei o que aconteceu Eu joguei pra caramba De repente, né Mano Parece que eu me empolguei Ali com o segundo gol Aí saiu mais dois Velho Vitória garantida Midruss Broggy também É um adversário É um pouco fraquinho, né Pra nós E vamos continuar aqui, galera Já foi uma grande vitória adquirida, mano Acho que eu vou fazer só mais um jogo nesse episódio Porque, velho Esse jogo ocupou muito tempo, mano Mas foi um jogaço E a minha melhor do jogo Segundo o Renato Sanches Sabia, mano Excelente contratação por empréstimo, né Tá Aqui o Martin Kelly Veio nos agradecer, né Olha, galera Que chegou pra nós Chance de cargo em seleção, mano Vamos ver Ó, Romênia e Equador Tão interessados ali Do Camarões, né, mano Todo mundo atrás do grande técnico, né, mano Vamos pra coletivo Nada nos resta, não sei É, elogiar o nosso time como um todo, né Não vou elogiar nenhum jogador Vou elogiar o time todo Porque jogou demais Galera, hum O Odegaard pediu pra ser titular nesse jogo Então eu vou dar uma chance pra ele Já que ele falou que tá em boa forma E o que eu vou fazer Eu vou simular, né Porque é jogo da Ó, porque é jogo da FA Cup Galera, eu vou simular aqui, mano Que é um jogo muito fácil Swindon, mano É, pela FA Cup E eu vou Acho que não vai Não, não tem como, né Nós perdemos esse jogo Então eu vou simular aqui Eu só vou começar a fazer FA Cup Quando já chegar num nível mais complicado Tá, ganhamos pro 2x1 Com dois gols do Remy Isso, boa vitória Vamos agora para o jogo contra o Sunderland Agora estamos lá na quinta colocação Estamos conseguindo nossas metas Se quer classificar para o League Mas nós queremos mais, né Como sempre Vamos para o jogo contra o Sunderland Tá, dessa vez eu vou de azul E eles vão de Rosa, vermelho, não sei Vamos arrumar o time Eu vou deixar o Odegaard jogar esse jogo Vou colocar o outro lateral Porque ele jogou bem pra caramba, velho Eu vou assim mesmo Vou deixar o Willowb dessa vez no banco Eu vou escalar o Fosu Mensa Aqui na lateral direita Já que ele também pega Vamos fazer a estreia dele Vamos ver se ele também é grande craque Vamos dessa forma Calendário, lipo, 4 minutos Vamos nessa Grande jogo agora Olá, aqui é Thiago Leifert Hoje o jogo é no Stadium of Light Na Inglaterra O que dizem por aqui É que a luz nunca para de brilhar Esperamos um bom jogo hoje Sunderland contra Crystal Palace Vamos nessa aí Os craques do nosso time Já aquecendo Vamos para o grande jogo aí, galera Pela Primeira Liga Outro jogo fora de casa, né Vamos tentar a vitória Aqui no Sunderland Conseguimos uma bela falta daqui, velho Então eu já sei, né Beleza Agora vamos ver aqui Um cobrador bom, né Tá, galera Vou colocar o Talsand aqui pra cobrar Ele é bem bom cobrador Com a perna esquerda Vou mandar Eu vou tentar, velho E que golaço Gol Do Crystal Palace Tá, o 100 camisa 10 Na falta, mano Meu primeiro gol de falta nesse FIFA Que emoção, velho Mano, cobrança indefensável O goleiro foi bem, né Ela mais deixou o canto aberto Já viu, né E já marcamos o primeiro gol Meu primeiro gol de falta nesse FIFA 17, mano Pensei que ia sair uma merda Mas até que foi bem, velho Doze minutos Tomamos um empate, velho Ah, merda Olha que jogada Pela tabelinha Vai mandar pra área Vai de cabeça, Remi De cabeça Gol É no Crystal Palace Remi, camisa 8 E mete a cuca, né Ali vai pro fundo da rede E estamos na frente novamente Agora é só não vacilar Que a vitória garantida A vitória não acerta Remi aí O artilheiro do nosso time Já tá 2x1 no finalzinho Da primeira etapa Da primeira etapa por aqui, galera Vamos para os 45 minutos finais Eu acredito que todo mundo Em geral jogou bem Então acho que não Será necessário Nenhuma alteração Só a zaga mesmo Que o Dan ali Ele deu umas vaciladas Mas eu acho que dá pra levar Mais um pouco Vamos nessa Cruzamento pra área Vai Remi de novo Pode pôr de cuca nela E vai vir em bola pra área Andar aqui no meio Vai de cabeça, meu amigo Vai de cabeça Gol Do Crystal Palace Tô lixo O cara já chegou Marcando dois gols E mano No lendário, cara Eu já me adaptei demais Véio Com esse time Eu vou falar pra vocês Que eu tô treinando os jogos Quando eu não tô gravando Mano Eu treino com o Crystal Palace E tá dando muito resultado Eu tô jogando bem pra caramba Mano Nunca fui tão bem Assim no lendário, cara Vamos nessa, molecada 3x1, mano Opa, finalização pro gol O goleiro faz uma bela De uma defesa O goleiro fez uma bela defesa Aí eu replay pra vocês Bola enfiada ali Já era fácil pra marcar O goleiro Foi bem Dava até pra ter encaixado Agora vem o cruzamento Pra área Mais um encanteio Olha quem entrou, mano Olha quem entrou, velho O Puncho, mano O Puncho entrou em jogo, cara O Puncho, que eu mandei ele embora Ele entrou em jogo Agora vai ser péssimo Se ele marcar o gol Em cima do nosso time, velho Vem cruzamento pra área E é gol Gol do Sunderland Borini, camisa 9 Só fui eu abrir minha bocona, né, mano Morde o dedo lá Na comemoração Mas o Puncho entrou em campo, velho O Puncho, mano Vamos ver Mas olha a curva Que a bola pegou também Você tá de brincadeira Meu time tá recuando Eu não entendi Essas táticas do FIFA Na moral, velho Fim De jogar o cara do Puncho Perdeu, parceiro Perdeu 3x2 Para o Crystal Palace Grande vitória adquirida Em cima do Sunderland Já começamos muito bem Essa Barclays Primeira Liga E duas vitórias No mesmo episódio, galera Eu vou ter que acabar o vídeo, mano Eu até tentaria fazer Três partidas Só que como o episódio Foi muito movimentado Não vai dar pra fazer, mano Vai ficar muito longo Vai ficar muito longo E espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Só vamos passar aqui o tempo Ver qual será o próximo jogo Para o próximo episódio, pessoal Já tem um jogo contra o Stoke City Ó, chegada de tudo isso Causa e Foria Ó lá, já tem um negócio No nosso escritório Só que vai ficar Pro próximo episódio, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse Realmente E vocês querem mais um amanhã? Vamos bater a nossa meta 40 likes E mesmo se você estiver vendo Já tiver mais de 40 likes Vamos deixar mais likes ainda Que é assim, velho Assim eu vejo que vocês Realmente estão gostando Já entramos no G4, velho E galera Deixa like Se inscreve no canal Vai sair nas redes sociais Na descrição E segue tudo Se você quer entrar No nosso novo grupo no WhatsApp Só você deixar o número aí Na descrição Com o DDD na frente Que lá, mano Eu peço dicas pra vocês E tal E vamos nessa Falou, galera Clica no gosto E se inscreve no canal Até mais E fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal